Teste quanto dinheiro, Caetano, neste momento? Cento e quatro milhões Olha o Caetano já virou TCS Olha o cara, a época que estava assim, ai estava bem que vou virar O Caetano já virou Virar a testa Este Caetano é morto Sim Oh Rino, tenho um desafio para ti Pois está, está ali a polícia Vamo atrás de mim Rino, tenho um desafio para ti Tens que conduzir durante cinco minutos sem bater E vai ganhar cinco horas, conseguires Cinco minutos sem bater É fácil, ainda não acabei Ainda não acabei, cinco minutos sem bater Mas com a tecla 8 pressionada Hum Oh Espera ai que eu estou ao pé do rio Estou ao pé do rio Cinco minutos assim, vá Sem bater uma única vez E tens que ir para cada nadal Ai, isto não dá para conduzir Ah, ai, ah... E ai, vai mais devagar Espera ai, espera ai Estou ao pé do rio Estou a conduzir agora Por que não dá para conduzir a bola da carrinha com cruz? Não dá Olha eu acho que vou pisca Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas estamos a ter que parar para dormir É um pouco tempo de lançar para os meus pés para vocês. Ai, Arthur! O que é isto? O que o Tano já está a fazer? Não, e é eu! Ai, caralho! Isto é melhor dar uma faixa de distância para o Rino. Fiquei no caralho! É para isso que existe a 4ª faixa nas autostradas. É somente para o Rino fazer merda. Para ter espaço. Para ter espaço. Simba! Olha o Rino! Olha o caralho! Um caneco ou uma galha? De casa do meu moço, agora? Sim, enfim, enfim. Passou aqui um Opelastrada há mais que um Gamarmo. Com um Mustang! Um Mustang aqui deste jogo está sempre a bater! Ai, 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 ai! Minha mexida do vídeo! Minha mexida do vídeo! Ai, 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 ai! Virei! Ah, ai, ai! Ah, ai, ai, ai! Ah, ai, ai! Oh, my God! I'm not getting 10! Olá! E aí, nós nem há mais que eles chegamos lá, sim! Ok, virei! Olha o outro! Ah, pois foi no mesmo sítio que eu! Ah, pois foi no mesmo sítio que eu! Foi na curva, não foi! É tudo virado no mesmo sítio! Ah, pois foi no mesmo sítio! O que, foi nasceu no mesmo sítio? Ah tá um. Oh! Olha! Ai ai caí! O que aconteceu? Será que eu também não vi assim muito sangue mano? Estorrei de uma nova gagem! Olha, e para mim estava mesmo o Elen Sting É pá, tipo, não estávaste tão longe mas... Ah não! Dá um toquinho para trás. Meu rio virou! Olha! Alguém quer fazer um jogo ou não? Não. Então é assim. O último a chegada... Vamos fazer uma corrida nisso. O último a chegada... Tem que... Tem que... Tem que comentar a última publicação no privado. Um comentário escolhido por todos os outros que os querem primeiro. Quem é que está indo? Eu espero para vocês começarem a ficar todos ao mesmo tempo. Quem está indo? Ok, sim, eu estou indo. Ok, fine. Rin, também vens? Vitano, porque tem pausas é que... Olha, tu não! Não! Não, então eu estou a dizer que um cara é que dá piada. E a Brigitte? Tu me batas ali. Olha, eu acho que não sou a vossa amiga aqui. Está a chover. Está a chover. Está a chover, puto. É, ele queres! Chuva à noite! A mina não está a chover. Olha a Brigitte! Ah... Vou ver onde é que te metes. Ah, agora está com a gente a chover. Olha a nova era. Não! E ela não! E ela mandou mensagem... Não! E ela mandou mensagem... E ela mandou mensagem hoje a perguntar... Então, o que é que se faz com o botas? É que ele andou a pôr e eu... E é o Brigitte não! Puto! Pare... Oh, p***! Rin! Oh, que é o Brigitte? E eu vou a pôr para galho! 100%! E aí! Oh! Ai, vai! E é o p***! Mas vai puxar feita de cona! Olha! 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 Oh, mano! O reino é cona! Caralho! Oh, Neto! Isto já está como estás sentindo! Isto é muito bom! É! Oh! O reino é tão cona, meu! O reino é cona! Fecha-me! Oh! O reino é meu merda! Estava a ser empateado. É que eu disse que era que eu tinha ficado. Estava para ir para a estrela direita. Estava para ir para a estrela direita. E mesmo assim, mesmo este lá. Eu só tinha dois carros à minha frente, mano! Eu não conseguia travar a tempo! Então viz para travar também! E... Nós estamos atrás da tela! Até ali és? Ali és? Ya! Ah, até ali és não dá-me nem muito, meu! Está bem! Isto é uma coisa rápida! Oh! Mas vale até a Colónia! E até o quê? Até a saída de Colónia, mas vale isso! Ou até ao... Ou até ao... Até ao... Até ao trompete... Da... Da 45 alemã! Sim! Também não! Também não sabes o que é o trompete de 45 alemã! Disse! O que é? O que é? O que é? O que é? O trompeto é uma... Isto não anda bagagem! Não há dois dois aqui! Vem cá! Como é que é meu? Ah, eu vou aí na esquerda! Não vou na direita! Não bota-se em ele! Vamos pegar! Está bem! Eu não vou bater! É a equipa que é que... Do teu bagagem! É aqui! É aqui! Fantástico! Fantástico! Não, Neto! Isso não vai funcionar! Não tenho a opção no barro! Não tenho a opção no barro! Vai chegar! Eu acho que é para abordar aqui! Não acha? É, é, é! Eu acho que não! É! Olha lá! Are you ready? Motherfuckers! Estão a fazer puta com a cama! Eu tenho que ir para o meu filho a descomodá-lo! Eu tenho que ir para o meu filho a descomodá-lo! Não, mas eu estou demasiado rápido! Já estou a ver o que está aí! Eles lá ali estão atrás! Espera, espera, espera! Não... Não comecem! Não... Oh carai! Calma! E ele está a fazer com o pai! Espera, eu tenho que fazer aqui uma cena! O bug aí e o Billy são os caminhos mais rápidos ficam atrás! A ti não! Não, eu estou vindo aqui! Eu não estou... Puta, eu não estou com o melhor caminhão! Por um eixo até! Quem conta? Vai ser... É o apito! É quando... Quando tocar o terceiro! Isto é justo! Eu estou cá atrás! Tu tens o caminho mais rápido! Eu não tenho o caminho mais rápido! Nem perto! Por que é que o Renan trocou com o Caetano? O caralho é mesmo esse arranque, puto! Estou-me fodido! O meu caminhão está variado! Aí! O bagagem chegou! Vai ser que é a porca! Eu não te bati! Eu estou encurrando! Faz os dois malucos! O bagagem é que é a porca agora! Eu não te bati! Vai ser cheio! É sempre que estou fazendo a mim por cima! Então pera! Agora temos que sair! Ou não? Não! 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 Olha! Olha! O somente é agora? Oh, que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Agora vingido! Bora para cá já! Eu vou voltar atrás! Sim, eu também! Não! Isto não é justo! WTF? Não! Puta, isto não é justo! Eu não estava em frente! Estou danificada agora? Olha, olha para onde é que eu estou! Eu tenho um comeback! Já vou à frente! Toma quem é isto? Não! Isto não é justo! Anda, olha onde é que eu vou! Olha onde é que eu estou! Eu também vou voltar para trás! Descansa aqui! Puta-se, meu! Mas vamos voltar para trás para trás! Eu só vejo o Rina fazendo isto para trás! Eu estou perfeito! Eu estou perfeito! Isto é, autenticamente ela é minha tartaruga! Eu estou perfeito! Com 25% de banho para lá à frente! Sabe o que eu posso fazer? Descer do vosso chiquinho! Eu não vou com danhinho! Não vai com danhinho! Não! Batota! Não! Batota! Fim que o fizeram! Caralho! Foda-se! 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 Foda-se!